Não se preocupe, querida, é um filme que causou muita polêmica pelas histórias de seus bastidores e que acabou chamando a atenção pelos motivos errados. Além de tudo, a obra não agradou muito a crítica especializada que o avaliou com uma nota média bastante abaixo do esperado. Uma pena, considerando que eu gostava muito do trabalho anterior da diretora Olivia Wilde. No entanto, mesmo reconhecendo problemas como o fato do roteiro ser derivado de muita coisa e pegar muitos elementos de outros filmes muito famosos, o que trabalha muito contra a narrativa que se apresenta aqui, eu acho que o filme ganha força por um trabalho de elenco bom, onde a Forrest Pug e o Chris Pine são os grandes destaques, mas sobretudo por constituir um comentário muito direto sobre a realidade de hoje. E quando eu digo isso, eu me refiro principalmente aos debates sobre a questão da posição da mulher na sociedade e críticas a uma posição conservadora diante dessa liberdade da mulher na sociedade. Acho que o grande elemento interessante aqui é a forma direta com que a crítica é feita, de modo que o filme quase que dá nome aos bois, que dá para dizer quase a quem ele faz referência. Corroborando de fato aquela ideia já difundida que todo filme, mesmo o grande filme de ficção, ele é, de certa forma, um documentário do seu tempo. Um filme problemático de fato, que tem realmente grandes questões narrativas que trabalham contra ele, mas levante quando pensamos a situação em que vivemos hoje. Muito obrigado e até a próxima com mais cinema.